Hoje vamos aprender o que é a energia, quais são as propriedades dela e que tipos de energia existem. A energia é tudo aquilo que é capaz de produzir uma mudança na matéria. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que a energia está em todos os lugares. Por exemplo, os carros se movem por causa da energia produzida por uma combustão no motor. As pás de um moinho se movem com a energia produzida pelo vento. E as pessoas andam e pulam por causa da energia que conseguem dos alimentos. Você precisa saber que a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma ou é transferida entre diferentes objetos. Por exemplo, a energia do ar pode ser transformada em eletricidade e, por sua vez, pode virar energia térmica para aquecer uma sala através de um aquecedor. Podemos conseguir energia através de dois tipos de fontes. As fontes de energia renováveis e as não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que estão presentes na natureza e não acabam, como por exemplo, o vento, a luz do sol e as ondas do mar. As fontes de energia não renováveis são aquelas que acabam à medida que as utilizamos, como o petróleo e o carvão. A energia tem quatro propriedades fundamentais que você precisa conhecer. A energia se transforma. Por exemplo, quando usamos uma pilha para lanterna, o que acontece é que a energia química da bateria é transformada em energia elétrica. A energia é transferida e pode passar de um objeto para outro. Por exemplo, se misturarmos água quente com água fria, a água quente passará energia térmica para a água fria. A energia se transporta e pode se mover de um lugar para o outro. Assim, a energia elétrica viaja pelos fios até chegar nas casas. A energia pode ser armazenada. Por exemplo, as baterias do telefone são usadas para armazenar e conservar energia. Vamos recapitular. A energia se transforma, se transfere e também pode ser transportada e armazenada. A energia térmica é transmitida em forma de calor. Energia mecânica é aquela criada pelos corpos devido ao seu movimento. A energia elétrica é a que transporta a corrente elétrica. A energia química é aquela encontrada em substâncias como combustíveis ou alimentos. A energia luminosa está na luz. A energia eólica vem do vento. E a energia hidráulica vem do movimento da água. Como você pode ver, a energia é essencial para a vida, pois é a causa das mudanças que ocorrem ao nosso redor. Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. E se quiserem ver mais vídeos.